Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais, me já cansei de você, o seu favor me cansa, vai embora rapaz Tão de demais